Oi, 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 daquele jeitão, é o DJ P7, o melhor que tá tendo, porra Então, essa é mais uma Danilinho O Bicho tá lançando mais uma nova Alô, poderia falar com o J-Max Vem com o papai, vem, vem com o papai Vem com o papai, vem, vem com o papai Ô vem pra cá, vem me dá, vem me dá, vem me dá Paralho, o caro é brabo mesmo! Esse cara é brabo! Ah, bota ai! Bota ai no teu podcast... Vem pra cá Vem me dar Na minha ansiedade Na minha quebrada É papo de verdade Tá cheio de piranha Na minha cidade rara E não reganha piranha E não reganha piranha E não reganha piranha E não reganha as pernas Tá cheio de piranha Na minha cidade rara E não reganha piranha E não reganha as pernas Vuk Vuk Rockline Lança nova que estronda Conga, 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 conga Bem fudu, bem fudu, bem fudu Bem fudu, bem fudu Bem fudu, bem fudu Bem pra cá, bem fudu Tá querendo te comer Bem fudu, bem fudu, bem fudu Vem fudu, bem fudu Bem pra cá, bem fudu HA 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 Tá ligado, tá ligado Tá ligado Olha que é da hora Cova as piranha Depois ele joga fora Essa é mais uma, Dunlin, Dunlin, o bicho tá lançando mais uma nova Puta é flop, Team Max Tá ligado, né? Tá ligado, meu Gê lança funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau